Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Olá, quinta-feira, 18 de novembro. Confira os destaques desta edição. 13 BPM aprende máquinas caça-níqueis em dois estabelecimentos localizados na área central de Erechim. Fique ligado nas vagas de emprego para Erechim e também na região. E o pré-candidato ao governo do Estado, Adão Preto, visita a TV Erechim. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Nós iniciamos essa edição falando de polícia. Na manhã da última quarta-feira, guarnições da Brigada Militar foram mobilizadas ao receber informações de roubo a estabelecimento comercial. Após conhecimento das características dos criminosos, os policiais do projeto Sentinela localizaram os autores através das câmaras de videomonitoramento, onde repassaram a localização as guarnições que estavam nas diligências. Os autores foram abordados na Rua Maranhão e na busca pessoal foram localizados dois revólveres calibre .38, 12 munições intactas e os objetos roubados, três celulares e R$ 270,00 em moeda corrente. Diante dos fatos, os homens, ambos de 24 anos de idade, foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no Cine de Erechim. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine Erechim está com vagas disponíveis para Erechim e também para a região. Confira. Administrador. É necessário ter disponibilidade para morar fora. Mecânico de máquinas pesadas. Manutenção. Motorista de caminhão basculante. É necessário viajar. Passar na agência do Cine para pegar a carta de encaminhamento. Auxiliar de produção e operador de produção. 40 vagas. Acima de 18 anos e ensino fundamental completo. Açougueiro. 8 vagas. Acima de 18 anos e escolaridade a partir do 6º ano. Repositor. 10 vagas. Escolaridade e ensino fundamental e ter idade a partir de 17 anos. Atendente de padaria. 4 vagas. Ensino fundamental e idade acima de 18 anos. Auxiliar de depósito. 8 vagas. Escolaridade a partir do 8º ano em andamento e ter idade acima de 16. Técnico em manutenção mecânica. 3 vagas. Técnico em manutenção elétrica. 1 vaga. Operador de máquinas. 3 vagas. Auxiliar de indústria. 15 vagas. Auxiliar de acabamento ou rebarbação. 3 vagas. Auxiliar de controle de qualidade. 3 vagas. 3 vagas. Forneiro de funtição. 3 vagas. Operador de caixa. 5 vagas. Repositor de hortifrute. 2 vagas. Repositor de mercadorias. 1 vaga. Repositor. 4 vagas. Estoquista. 2 vagas. Operador de loja. 4 vagas. Operador de caixa. 2 vagas. Empacotador. 5 vagas. Auxiliar de açougue. 1 vaga. Oficial de cozinha. Sexo masculino ou feminino. 1 vaga. Auxiliar de loja. Ambos os sexos. 2 vagas. Cozinheiro líder. 1 vaga. Cozinheiro. 2 vagas. É necessário ter ensino fundamental completo. Vagas são para trabalhar na cidade de Erechim. Enviar currículo no e-mail abaixo. Técnico em segurança do trabalho. Uma vaga para Erechim. Consultor de vendas para concessionária de veículos. Almoxarife, setor de peças de concessionária de veículos. Auxiliar de cozinha. Uma vaga. Auxiliar de limpeza. Uma vaga. Enviar currículo via WhatsApp no número abaixo. Lembramos a todos que o horário de atendimento do Cine. para pegar a carta de encaminhamento é das 8 horas da manhã até as 12 horas e das 13 horas até as 17 horas da tarde. Para maiores informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone 3522-1870 ou 3519-4022. Passar na agência situada na Rua Itália 299 para pegar carta de encaminhamento. E no próximo bloco você confere. Pré-candidato ao governo do Estado, Adão Preto, visita a TV Erechim. E o 13 BPM aprende máquinas caça-níqueis em dois estabelecimentos localizados na área central de Erechim. E a gente também vai falar sobre a previsão do tempo para sexta-feira. Já retornamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do Shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping. Tem surpresas de Natal. Promoção 40 Anos Juntos e Credi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se credi. Gente que coopera, cresce. E na tarde da última quarta-feira, guarnições da Brigada Militar deslocaram-se em dois bares localizados na área central da cidade de Erechim, a fim de averiguar denúncias de jogos de azar. Os policiais efetuaram diligências e localizaram em um dos bares cinco máquinas caça-níqueis, canhotos, agendas com anotações e calendários que comprovavam envolvimento com o jogo do bicho. Uma máquina eletrônica para fazer apostas, R$ 1.397,80 em moeda corrente. Em outro estabelecimento, foi encontrado quatro máquinas caça-níqueis com R$ 956,00 em moeda corrente. Diante dos fatos, os materiais ilícitos foram apreendidos e os policiais confeccionaram um termo de circunstanciado, sendo os homens de 51 e 37 anos de idade ouvidos e liberados após se comprometerem a comparecer em juízo. Em uma agenda extensa, o pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Edgar Preto, mantém conversa com lideranças partidárias e diversas visitas à imprensa e também a empresas da nossa região. Na TV Erechim, a pauta foi a política no cenário nacional e principalmente o futuro do Rio Grande do Sul, visto que em 2022 nós temos as eleições para o governo do Estado. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o pré-candidato ao governo do Estado, Edgar Preto. O Edgar que já tem uma longa trajetória política, já é político que veio de casa toda essa história, né? Pois o Adão Preto, uma referência na política a nível nacional, fez história dentro da política. E hoje a gente recebe aqui com prazer, com muito prazer, muito bom conversar contigo um pouquinho sobre este assunto que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, que é a política. Ela está em todas as nossas relações. Bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. Um prazer enorme estar contigo, ter essa honrosa oportunidade de conversar com milhares de telespectadores que estão contigo, que estão conosco. Agradeço imensamente esse espaço e eu estou recebendo essa enorme missão. Sou pré-candidato a governador do Estado, designado essa tarefa pelo meu partido, Partido dos Trabalhadores. Nós, na Assembleia Legislativa, onde eu sou deputado hoje pelo terceiro mandato consecutivo, somos a maior bancada pela quinta vez consecutiva. A nível nacional também, o nosso partido tem a maior bancada na Câmara Federal, temos a experiência do governo do Olívio Dutra, do Tarso Genro, o senador Paulo Paim, uma voz importante entre nós. Governamos as principais cidades aqui do Estado e também temos um legado importante a nível nacional do presidente Lula e da presidenta Dilma até a interrupção do seu mandato. Então, em cima de um legado que nós já produzimos até aqui, mas principalmente nesse momento de tantas dificuldades, nós queremos humildemente, com muita participação, com muito diálogo, atualizar também o nosso programa. E é o sentido da minha andança aqui na região do Alto Uruguai, minha permanência aqui pelos quatro dias, estou fazendo isso em todas as regiões do Rio Grande do Sul, município por município, me dirigindo especialmente aos setores produtivos, às universidades, à organização dos hospitais também, nas regiões, na saúde, é também um alvo do diálogo, da nossa conversa, para compreender e, a partir desse diálogo, começar a montagem de um programa de governo que nós queremos logo mais apresentar para a sociedade gaúcha, fruto desse amplo diálogo, que fale do dia a dia, que fale do cotidiano, que tenha um Estado presente para resolver os problemas daqueles que mais precisam do Estado e que, para isso, obviamente, os setores produtivos têm que ter no Estado um apoiador e não atrapalho, que é o que muitas vezes ocorre. Então, eu que venho desta criação que você se referiu, Sandra, eu venho do interior com muito orgulho, eu sou do cabo da enxada, saí dessa condição de jovem agricultor com 16 anos, quando o Adão Preto, meu pai, que essa região conheceu tão bem, também foi designado a ele uma tarefa de representar os agricultores para a nova Constituição de 88, foi eleito os deputados em 86, e o meu pai, que nunca tinha concorrido a nenhum cargo eletivo, um pequeno agricultor pobre lá do interior de Miraguaí, foi escolhido para a sua categoria para largar a enxada e pegar uma caneta, que é para fazer as leis em nome da sua categoria. Ele foi eleito deputado com 23 mil votos, foi cinco vezes deputado federal e a condição que eu entrei na política, Sandra, também por força da vida, meu pai faleceu cumprindo o sexto mandato, e eu também fui escolhido por um coletivo e sou pela terceira vez consecutiva, não para megavar, diria o meu pai, eu sou o deputado mais votado da Assembleia do meu partido, fui presidente da Assembleia em 2017, fui colega do Tortelli, que está também na direção do nosso partido, que está me acompanhando, o Ivar Pavan, nosso ex-deputado e também foi presidente da Assembleia, nosso pré-candidato hoje é deputado estadual, representando toda essa região, é uma construção coletiva, então a decisão do PT, essa decisão, esse símbolo da União, é para nos dar moral também, Sandra, para reivindicar humildemente o direito em ser escutado, a falar desse Rio Grande que nós queremos reconstruir, muito sintonizado com a proposta do presidente Lula também, que é o nosso pré-candidato, respeito quem pensa o contrário do que eu penso, mas estamos lutando muito para que o Brasil volte a se reencontrar com o seu caminho e traga para as pessoas, para os setores, para a sociedade brasileira um novo momento, principalmente resgatar a esperança dos desalentados, que são os milhares nesse Brasil, que não sabem se no dia seguinte terão que colocar na mesa para os seus filhos, então é uma construção coletiva. Falando um pouquinho sobre a agricultura familiar, ela precisa de novas políticas? Precisa e urgentemente, Sandra, para o bem dos agricultores, mas também de todos nós consumidores. Veja você, nosso estado, que é um estado reconhecido nacionalmente como um estado produtor, porque nós temos aqui um solo, temos um povo trabalhador, temos uma estrutura de cooperativas, associações, movimentos sociais, e essa região do Alto Uruguai, que a Dona Vivar também vem politicamente, tem uma grande organização. E o que tem ocorrido hoje, Sandra, é que pela ausência do estado em produzir e implementar políticas públicas, mesmo os pequenos agricultores, que têm uma característica de produzir diversificado, produzir alimentos, estão abandonando essa condição e vão migrando também aos poucos para a monocultura, especialmente a soja, porque é uma cultura que não depende nem da política do governo do estado, nem da política do governo federal, quase que exclusivamente da China. A China, no ano passado, comprou 97% da nossa produção de soja, que saiu daqui, que é 90% que a gente produz, 97% desses 90% foi para a China. E nós estamos quebrando o recorde de produção, de exportação, para alimentar muitas vezes animais lá no exterior, e não estamos produzindo para alimentar o nosso povo. Aqui no Rio Grande do Sul, Sandra, e telespectadores, são 1 milhão e 200 mil pessoas no Rio Grande do Sul, vivendo na extrema pobreza. Significa dizer que sobrevive com 275 reais por mês. Quantas mães, quantos pais, nesse estado que produz tanto, hoje vão dormir sem saber se amanhã terão o que colocar na mesa para os seus filhos. Eu estou inconformado com isso, porque não é possível, nesse nosso estado, que é uma grande referência na produção, o governo ter abedicado em produzir políticas públicas para auxiliar, para ajudar os agricultores, mas para que eles também tenham viabilidade econômica. E tenham escolha. Se quiser produzir soja, muito que bem. Agora, aqueles pequenos agricultores organizados na produção do leite, já são, nos últimos cinco anos, 45 mil famílias que deixaram de produzir leite porque não tem mais viabilidade econômica. Diminuiu nos últimos anos 40% a lavoura plantada com feijão, 50% a menos de milho. E é por isso que esse Rio Grande produtor, nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país. 673 reais é o valor de uma cesta básica. Nós não estamos produzindo para abastecer o nosso mercado interno pela abdicação do governo em produzir políticas públicas e dar ao agricultor viabilidade econômica produzindo comida. Então, esse Rio Grande que nós queremos reconstruir terá de novo, assim como foi o Olívio Dutra, assim como foi o Tarso, assim como foi Lula, com um olhar muito atencioso. Agricultura de um modo geral, mas com um olhar mais atento à produção de alimentos. Nós estamos brigando na Assembleia por um crédito emergencial. Mesmo sendo uma bancada de oposição, nós estamos indicando um caminho ao governo do Estado que com 50 milhões, Sandra, juros zero por três anos num crédito emergencial, daria para colocar como financiamento, juros zero por três anos, um bilhão de reais se o governo fizesse um investimento de 50 milhões, colocando esse recurso no FEAPER, que é a estrutura do Estado, para fomentar, organizar, implementar políticas públicas. Então, essa região que tem uma característica toda especial na agricultura familiar, podem contar, nós vamos mudar essa realidade, o agricultor vai ter escolha de produzir a cultura que ele quiser, ter viabilidade econômica, porque o governo tem que garantir, inclusive, a compra institucional, Sandra, e que é o que está totalmente desorganizado neste momento. Deputado, falando um pouquinho sobre programas de governo para diminuir a pobreza, a gente sabe que a pandemia aumentou o número de pessoas pobres, miseráveis mesmo, no Brasil. Houve alguns planos emergenciais que agora eles chegaram ao fim. Como é que vai ficar essas pessoas? O que se pensa a respeito disso tudo para a gente conseguir resolver essa questão? Seria melhor investir em planos de governo que dessem renda para essas pessoas ou investir em qualificação? É um conjunto de coisas, viu, Sandra? Eu que sempre andei bastante por esse Rio Grande, uma dessa parte, conheço todos os municípios do Rio Grande do Sul. Fiz voto em 473 municípios na última eleição. E eu sei, gente, quanto o nosso povo luta. Esse povo levanta cedo, dorme tarde, nas periferias, nos grandes centros, fica duas horas num transporte ruim e caro, perde tempo da sua vida se aglomerando num ônibus, mas faz isso para viver dignamente. E esse povo não quer migalha, esse povo não quer esmola. Nosso povo quer oportunidade, Sandra. Eu acho que a oportunidade a gente gera também tendo setores produtivos no governo apoiador e não atrapalho, que é o que muitas vezes ocorre. Veja você, de agosto do ano passado a agosto desse ano, 25% das pequenas e microempresas dos MEIs e dos trabalhadores informais encerraram as suas atividades. Mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as suas portas e boa parte delas certamente não conseguiram reabrir. Nós não tivemos até agora nenhuma atenção do Estado. que eu falei da agricultura, um pequeno valor investido, um juro subsidiado, desburocratizar um crédito como nós estamos apresentando também. O nosso projeto da bancada do PT que apresentamos no ano passado está tramitando, não conseguimos levar para o plenário ainda. Além desse crédito emergencial, aos pequenos, microempresários que geram 60% do emprego no Rio Grande do Sul, é responsável por quase a metade do nosso PIB é que ele possa ter no Estado, através do fundo de aval garantidor que nós estamos chamando, em resumo, para o nosso telespectador compreender, seria o Estado, através desse fundo, ser o avalista de cada um dos contratos gerados para que todos possam ter acesso. Porque normalmente quando se cria uma política pública, aquele que mais precisa, que já está endividado e inadimplente, ele não tem mais renda, não consegue um avalista para comprovar e ele acessar um recurso como esse. Então, o fundo de aval garantidor que nós estamos estabelecendo seria o Estado avalizar o financiamento independente desse empreendedor, desse pequeno, desse micro, estar no SPC ou no Serasa. Nós temos que dar a ele a condição dele voltar a operar e dele gerar emprego, gerar oportunidades para o nosso povo. Porque o trabalhador com dinheiro no Bolsa, e queridos amigos e amigas, ele não guarda no colchão. O trabalhador com dinheiro ele compra o que ele precisa. ele compra uma geladeira nova, ele compra uma televisão, ele reforma a casa, ele troca de carro, ele viaja mais, ele passeia, ele se alimenta melhor e aí a indústria fabrica mais porque o empresário vende mais. Essa foi a lógica do presidente Lula. Nós vivemos o pleno emprego, o salário mínimo subiu 70% acima da inflação, porque a nossa opinião era e é que se o trabalhador tiver poder de compra, a gente faz a economia reagir positivamente. Acho que é isso que nós estamos precisando. Ter os setores produtivos, um apoiamento do Estado para a gente ter recurso. Não tem milagre, tem que entrar mais dinheiro em caixa para a gente cuidar daqueles em situação de vulnerabilidade. Nunca tivemos os jovens brasileiros tão desanimados como agora, Santo. Estou estudando, estou me preparando, estava olhando os dados últimos. Nunca tivemos tantos jovens na idade de 15 a 29 anos. Já são 50 milhões no nosso país. E 62% dos jovens brasileiros iriam embora do Brasil se tivesse oportunidade. Depois tem mais 17 milhões de crianças com menos de 14 anos. 42% dessas crianças, Sandra, estão abaixo da linha de pobreza. Que geração nós vamos constituir? Então nós temos que voltar a ter governo sintonizado com a vida das pessoas que se importam com o sofrimento alheio. Menos ódio, menos rancor, Sandra. A nossa caminhada, minha e do presidente Lula, é baseada no diálogo, sem ódio, sem rancor, sem revanchismo, porque o Rio Grande e o Brasil precisam de união para a gente virar essa página que constituiu um novo momento. E o que o PT produziu e escolheu o meu nome por unanimidade, que também é uma decisão histórica para nós do partido, é um símbolo da união e que dá a nós o direito de reivindicar também com outros partidos do campo democrático, pedir também essa unidade, formarmos uma frente ampla de partidos, de lideranças, de setores que assim como eu está incomodado com o Brasil e o Rio Grande de hoje e que sonha com um novo momento, uma nova possibilidade. E esse novo momento ele tem que partir também da educação e a gente vê hoje muitos jovens que não têm essa formação necessária, muitos não conseguem nem formar uma frase. temos que mudar a forma de educar, de ensinar e oferecer essas possibilidades aos jovens às escolas técnicas, por exemplo. O mundo mudou, né, Sandra? E a educação tem que acompanhar essa evolução porque é ela que ensina e para que a gente tenha uma educação que ensine, nós temos que ter uma escola decente, que acolha melhor as nossas crianças. Infelizmente, eu falo das coisas que não estão no bom caminho, triste porque a gente não é daqueles que fica torcendo por quanto pior melhor, por quanto pior fica pior para todos, né? Todos perdem. E na educação é revelador disso, né? Nós temos mais de 60% das escolas que não têm as mínimas condições, que não têm um pátio, que não têm uma estrutura de higiene decente para as nossas crianças. como é que a gente vai formar alguém com uma estima elevada, né? Nessas condições. O governo do Eduardo Leite orçou para a educação nesses três anos que está se findando agora, terceiro, tinha orçado 825 milhões para gastar na estrutura das escolas. E ele gastou apenas 421, a metade. Agora, no último ano, como pré-candidato a presidente da República, ele faz um anúncio em busca de uma manchete dizendo que vai investir agora 1 bilhão e 200 milhões para ser executado no último ano do mandato, que é um ano de eleições, que quem é gestor sabe as dificuldades que tem. Então, me parece que é um governo bom na internet, na televisão, quando fala sozinho, porque na vida real das pessoas não está bem. O processo de desindustrialização do Estado é outra questão que nos assusta muito, né? Estamos utilizando nossa estrutura de portos, de portos que não são pequenas, para mandar para fora daqui, boi vivo, madeira e soja. Sem o mínimo de industrialização aqui. Petróleo é um belo exemplo também disso, falando a nível nacional. A gente produz aqui, a gente extrai aqui, manda para fora, refina lá fora, tendo aqui nós uma estrutura excepcional e depois a gente compra em dólar e o combustível no último ano já teve 15 aumentos. Além da comida que está cara, além do gás de cozinha, além da energia que agora o Eduardo Leite privatizou a nossa CE, vai ter mais um aumento de 14,71%, a CE equatorial, que era para melhorar, então a gente vê que se o Estado não investe, se o Estado abdicar de investir, tudo para e aí aparece o Salvador da Pata e diz, não, eu invisto, mas eu tenho que ter as condições, eu tenho que ter dinheiro público emprestado e aí como dizia o Adão Preto, com o dinheiro dos outros, qualquer um vira um grande empresário. Meu pai falou isso quando estava naquela, petista, não gosto que eu recorde disso, que foi o episódio da Fora, que a Fora ia se instalar no Rio Grande do Sul e acabou de ir embora, não foi por vontade nossa, foi uma escolha política do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que fez toda uma articulação, a Fora foi para a Bahia, depois teve que pagar quase 300 milhões de multa aqui para o nosso Estado, e o meu pai na sua simplicidade dizia, mas se o Estado me emprestasse o dinheiro que vai emprestar para fora, eu também botaria uma empresa preto car, porque ganha tudo, não é? É fácil. Tem que ter sim uma parceria, tem que ter setores estratégicos, o Estado tem que aportar recursos, tem que fazer investimentos, mas tem que olhar num grande contexto o que gera emprego, o que vai ajudar nossa economia a reagir positivamente. Não estamos aqui falando somente de terra arrasada, porque o nosso Estado é um Estado pujante, pode muito mais do que está tendo agora, e o nosso projeto, o nosso diálogo também é para trazer esperança, porque eu acredito que com a volta do presidente Lula no nosso Brasil não vamos resolver tudo, mas é um bom caminho, o Brasil precisa ser olhado de novo, com mais respeito por quem está lá fora, tem que ter um alto destino para o nosso povo trabalhador que luta tanto e não tem apoio do poder público, temos um presidente que infelizmente está mais preocupado em brigar, em xingar as pessoas, em espalhar a desunião do que trabalhar para o nosso Brasil. Edgar, nos últimos anos o Partido dos Trabalhadores perdeu muito espaço em virtude de alguns escândalos que aconteceram no país todo, que é conhecido de todo mundo. de que forma o Partido se articula para mudar essa imagem tanto no Estado como a nível de Brasil? Sandra, o nosso Partido assim como os outros não é uma turma de anjos, nós somos seres humanos todos passivos de erros e cometemos erros, não da forma com que foi colocada. Eu acho que uma das questões que nós erramos, sou da opinião do Olívio Dutra, é quando nós tivemos a oportunidade de governar esse país, quem sabe ter aberto um guarda-chuva tão grande e abarcou junto ali quem sabe pessoas que não deveriam estar ou não mereciam estar sendo parte daquele nosso projeto. Mas é importante também que as pessoas reflitam porque todo esse movimento contra o Partido dos Trabalhadores que tirou uma presidenta eleita legitimamente pelo voto da população sem ter cometido nenhum crime, porque colocaram na cabeça das pessoas que bastava tirar o PT do poder que os problemas do mundo iriam ser resolvidos. E muitas pessoas que se serviram de programas sociais ou que contavam quase que exclusivamente com os programas sociais do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, da criança na escola, os jovens das universidades, acreditaram que podia ser melhor, que bastava tirar o PT do poder do país, que as coisas iriam melhorar. o Lula foi condenado o Lula foi condenado 21 vezes. E 21 vezes foi absolvido agora porque foram processos criminosos que se constituiu naquela Lava Jato que tinha um fim importante, tinha um início importante, um objetivo importante, mas acabou sendo partidarizado de uma forma, por parte dos membros do poder judiciário, de uma forma vergonhosa. E hoje todos os processos contra o Lula estão anulados porque está comprovado que foram tendenciosos, que foram para tirar o Lula da última eleição. O Lula não concorreu na última eleição. Nosso candidato foi o Haddad porque o Lula estava naquela condição de cárcere. E mesmo assim, Sandra, a força desse setor progressista, não só do nosso partido, foi o Haddad para o segundo turno e as pesquisas nos mostram que se tivesse mais uma semana de campanha, o Haddad, um professor, seria o presidente da República e não o capitão. Eu acho que o Brasil estaria em um outro patamar hoje. A gente não fica chorando o leite derramado, não fica chorando as mãos, a gente não guarda mágoas, é um processo que nós passamos, custou muito caro para nós, mas com tudo isso, Sandra, como eu te falei no início, o PT aqui no Rio Grande do Sul é a maior bancada na Assembleia, individualmente somos a maior bancada na Câmara Federal e nós estamos humildemente dialogando muito com partidos do campo progressista, a direção partidária nossa já fez muitas reuniões, Pois é, haverá coligações? Esperamos que sim, se depender do PT nós vamos formar um palanque forte aqui no Rio Grande do Sul para o presidente Lula, estamos muito sintonizados com o diálogo que o Lula faz nacionalmente, dias atrás, Lula foi a Brasília, conversou com 13 partidos políticos diferentes que muitos deles queriam, eles procuraram, porque vendo o presidente Lula de novo, essa figura que pode aglutinar as forças progressistas para tirar o nosso Brasil do atoleiro que está, para a gente fazer intervenção para melhor na vida das pessoas, então, nosso diálogo aqui no Rio Grande do Sul também está sendo observado e nós observando toda a caminhada que o presidente Lula faz, queremos montar aqui sim uma frente, cada partido tem o seu tempo, cada partido tem o seu calendário, nós vamos respeitar, obviamente, enquanto isso, faremos o que está ao nosso alcance, é mobilizar a nossa base social, uma mobilização forte na rua e nas redes, agora que a pandemia permite, construir um programa de governo que dialogue com o cotidiano das pessoas, implementar depois de eleito e coube a mim nessa cruzada da história, representar o meu partido e esta frente que nós queremos constituir nesse novo momento que se avizinha, então imaginem vocês, para quem vem de onde eu venho, do Cabo da Enxada, lá do interior de Miraguaí, receber essa que é a maior missão da minha vida, representar um partido da história que tem o PT na eleição de 2022. Edgar, obrigada por estar aqui na TV Erechim, espero que volte em outras oportunidades e que a gente possa estender mais os assuntos, entrar em assuntos mais específicos e conversar muito mais, levar a informação, porque é só através da informação que nós conseguimos formar uma opinião. Muito obrigada. Obrigado a você também, Sandro, pela oportunidade. Repito, a nossa caminhada é o diálogo transparente, sem ódio, sem rancor, é com união. E assim, acho que é o necessário para esse momento difícil que vive o Brasil e o Rio Grande. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? E depois de muitos dias aí a gente aguardando a chegada da chuva, choveu em Erechim e a gente traz agora para vocês o volume na chuva na cidade nas últimas 24 horas com volumes medidos em pluviômetros automáticos do Semadem. Confira. Bairro Atlântico, 30,8 milímetros de chuva. No centro, 22,6 milímetros. Bairro Cristo Rei, 31,4 milímetros. No Paial Grande, 23,8 milímetros. O horário da retirada dos dados foi às 7h23 da manhã desta quinta-feira. E a fonte, como já citamos, é o Semadem. E depois da quarta-feira que nós anunciamos que teríamos 20 milímetros de chuva, a chuva realmente se confirmou durante a madrugada, deu uma boa chuva conforme os dados que a gente acabou de divulgar que foram nos enviados pelo Semadem. Vamos ver como é que fica aí a sexta-feira, se o tempo muda ou se teremos ainda chuva. Sexta-feira pela manhã, friozinho ao amanhecer, 11 graus, a máxima 23, a média do dia em torno de 17 graus. Então, teremos uma sexta-feira de temperatura bastante agradável. A umidade do ar já diminuiu um pouco, já está em 45%. ventos 13 quilômetros por hora e a gente não vai ter chuva aí na sexta-feira e o sol vai voltar a brilhar. Então, para quem estava esperando essa notícia, o sol volta sim na sexta-feira. E a todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Promoção 40 Anos Juntos e Crédio Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte e pronto. É só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Vem pro Aníver Premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aníver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale o cupom. São 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aníver Premiado Master. Máster